Após dois dias de muita chuva, pelo menos 500 famílias estão desabrigadas em Ipichuna do Pará. Estradas foram destruídas e uma criança morreu. Com parte da cidade ainda alagada, é hora de tentar salvar o que a enxurrada não levou. Muitas vezes, isso só é possível de barco. Ninguém dormiu, só carregando coisas, as paraguas subindo e na hora a casa cai por cima da gente, a gente mata todo mundo. Mais de 65 mil moradores de Ipichuna do Pará, sudeste do estado, ficaram isolados após a forte chuva dos últimos dois dias. Uma barragem rompeu. Estamos retirando as famílias das áreas de risco, móveis, aquilo que a gente consegue tirar de mais importante. A Defesa Civil Estadual monitora o risco de rompimento de mais uma barragem e faz levantamento das casas destruídas. Mais de 300. Pelo menos 500 famílias estão desabrigadas e precisam de doações. Ontem foi encontrado o corpo de uma menina de um ano e nove meses que estava dentro de um táxi com a família. O veículo foi arrastado pela enxurrada. Apenas a menina morreu. Na zona rural, estradas destruídas. A rodovia BR-010 continua interditada, onde uma cratera se abriu com a força da enxurrada. A construção de um desvio provisório já começou. A chuva causou transtornos também em outras rodovias do estado, onde os reparos já começaram. Até pelo menos o mês de abril, são esperadas chuvas fortes e frequentes em todo o estado. É o chamado inverno amazônico. O risco aumenta para as comunidades próximas a pontes e barragens, como aconteceu em Pichuna do Pará.